O próprio governo admite que ainda é muito analógico. Como o governo brasileiro pode ficar mais digital? Bom, investindo em inovação, na inovação dos seus processos internos. Nós temos bastante serviços dentro da área pública que são disponibilizados para o cidadão. Então, o governo está indo para a mídia digital, isso já acontece. Só que, no entanto, precisamos transformar o nosso processo. Deixar ele com o estilo digital, ou seja, deixar os processos serem mais ágeis, de tal forma que o cidadão consiga consumir esse serviço, da mesma forma que hoje ele consome, por exemplo, música no Spotify, filme no Netflix. Ou seja, ele consumiu o serviço de uma forma dinâmica, de uma forma que seja fácil. Ou seja, ele tem o portal, de certa forma é um portal mesmo, onde ele não precise ser um especialista em gestão pública para encontrar aquilo que ele deseja para resolver um problema em determinado momento. Para que isso ocorra, o governo tem que repensar internamente também como que ele disponibiliza e como que ele se apresente para o cidadão dessa maneira. Como um grande repositório de serviços públicos para uma pessoa que não é especialista na área pública. Acho que, basicamente, tem que repensar os seus processos para que ele de forma vire digital. Hoje a pressão está vindo da sociedade para o governo, quando antes o governo é que levava a inovação. Hoje a gente tem o smartphone, as pessoas lidando com apps como Uber e app de táxis. Essa pressão da sociedade vai fazer com que o processo corra mais rápido? Sim, com certeza. É a demanda do cliente. O governo não gosta de falar assim, mas é a demanda da sociedade por coisas mais modernas. Nós recebemos a tecnologia de fora e o nosso grande prestador de serviço a quem a gente procura é o governo. Se o governo fica para trás, a gente não tem como procurar outro. O que a gente vai fazer é ficar numa sociedade um pouco mais retrógrata. A gente vai olhar os outros países avançando nesse sentido e nós pará-los. Ou seja, a pressão da sociedade nesse sentido é importante para o governo perceber que ele precisa se modernizar, ele precisa entregar serviços de qualidade, porque o cidadão está observando, cada vez mais eles estão se comunicando, cada vez mais eles estão falando entre nós. Então, digamos assim, a nossa governabilidade se torna mais difícil à medida que a gente não acompanha essa evolução que a sociedade traz, que a própria tecnologia disponibiliza para cada um. Se eu consigo fazer uma reserva de passagens, se eu consigo alterar minhas coisas com um simples celular, por que eu não consigo fazer uma marcação de consulta no celular? Então, é uma pergunta que o cidadão vai ficar se fazendo, simples assim. Então, eu preciso entregar isso de uma forma mais efetiva para eles. Por que é tão difícil as parcerias entre instituições públicas e privadas? Talvez seja um aspecto, vamos dizer assim, de legislação. E um pouco daquele receio de que quando o governo se aproxima do setor privado, ele está vendendo um pedaço dele para o setor privado. Eu acho que a questão é legislação e também a questão cultural. E colocar também as universidades nessa equação. Então, você tem o setor privado, você tem a universidade como fomento de novos estudos, novos resultados de pesquisa. E o governo como um grande demandador, como uma central que tem uma série de dificuldades, uma série de problemas, a nação tem uma série de problemas a serem resolvidos. E esses três agentes trabalhando em conjunto, mas trabalhando em conjunto, de tal forma que traga benefício para todos, o resultado é positivo para a sociedade. Eu acho que a grande equação é criar um contexto regulatório, um contexto legal, onde a iniciativa privada se sente motivada a colocar recurso financeiro num projeto que é de pesquisa, que é um projeto a princípio sem retorno financeiro imediato, mas que pode ter retorno indireto, tendo profissional mais capacidade e recebendo talvez uma inovação que ele pode transformar aquilo num serviço. E o governo vai ter o seu benefício, porque se isso vira serviço, se isso vira produto, isso significa que eu vou ter competitividade no mercado mundial, eu vou ter retorno do ponto de vista de impostos, que é o que vem. Se vem impostos, eu reinvisto. Então a gente fica, digamos assim, no ciclo virtuoso. E aí, voltando à tua pergunta, a grande questão é ter um modelo regulatório, ter um modelo de legislação que de fato incentive. Não é que a gente crie aqueles incentivos que sejam difíceis para você conseguir um incentivo. O incentivo tem que ser fácil. O empresário tem que ficar confortável em investir, a universidade tem que ficar confortável em receber isso de ir da área privada, sem estar prejudicando o seu objetivo primário, que é fazer a sua pesquisa, e o governo recebendo isso como benefício de impostos gerados sobre novos startups, novas empresas e assim por diante.